1, 2, 3 Hey all guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e tá começando mais um vídeo pra vocês Gustavo, o que faremos no vídeo de hoje, bicho? Hoje nós faremos a hashtag Calma, deixa eu ver aqui, calma Deixa eu ver essa minutinha que eu me enrolei Hoje nós faremos o Bus Responde E como vocês já sabem ou não sabem Eu pego algumas perguntinhas do meu Twitter Que é esse aqui que vai tá aparecendo aqui na tela E eu pego algumas perguntinhas de lá com a hashtag Gusto Responde e respondo aqui vocês Perguntas que vocês mandam lá, responda aqui Então se você não me segue no Twitter, me segue lá Que de vez em quando eu pego as perguntas lá pra poder gravar aqui pro canal Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o like Isso é muito importante para mim Espero que vocês gostem aqui das perguntas e respostas E esse canal aqui, não se esquece Esse canal aqui não é só meu, esse canal é nosso Eu quero ficar sempre falando isso porque eu quero me sentir o mais próximo possível de vocês Tipo, estou aqui olhando nos seus olhos, tá bom? Nos seus olhos Agora dá um sorrisinho pra mim, vai Isso, eu gosto desse sorriso Agora eu quero que você dê uma piscadinha Não precisa ter vergonha, vai, uma piscadinha 1, 2, 3 e... Eu sei, isso foi bem ridículo, eu sei Você tá se sentindo idiota igual eu Mas tá bom Agora vamos começar o nosso vídeo Vamos lá Temos 11 perguntinhas aqui, tá bom? Então vamos começar Primeiro, a arroba lua2 mandou Qual é a coisa mais engraçada que aconteceu na sua infância e até hoje tu lembra? A coisa mais engraçada que aconteceu na minha infância Caramba, tem muitas coisas, inclusive tem um vídeo no meu canal contando todas as coisas da minha infância Essa primeira foto aqui, ó Eu tava andando a cavalo Aí do lado era eu e Tully se preparando pra festa junina Uma coisa engraçada da minha infância, não sei se vocês conhecem aquele pássaro chamado Quero Quero Ele é um pássaro que tipo, tem campo de futebol Vamos ouvir novamente Futebol Coisas mais de campo assim, sabe? Aí que esses pássaros, se eles estiverem tipo, andando no mesmo lugar Dois assim, juntos É porque tem um ninho ali E eles ficam muito irritados com quem chega perto E eles se sentem ameaçados Então se você chega perto e ele começar a gritar tipo É porque tipo, ele tá um pouco irritado Aí eu era pequeno e o meu irmão, o idiota do meu irmão Tully Ele falou assim Eu não conhecia esse animal, era a primeira vez que eu tava vendo Ele falou Gustavo, eu duvido se eu jogar uma pedra daquele pássaro ali e correr atrás de você Aí eu falei Mentira, é sua Ele falou É sério, joga a pedra Aí eu falei Tá bom Aí eu cheguei pertinho assim do bicho, peguei uma pedra e joguei Mano, eu nunca vou esquecer a cena Aquele bicho subiu Eu sabia ele bater na asa assim e subindo Aí eu olhei assim Meu olho ficou desde a manhã Aí eu falei, fudeu Comecei a correr, parecia que tava um tombeira lenta Assim ó Na hora que eu olho pra trás Bicho O pássaro tava voando assim ó Na minha direção, eu era pequeno Ele tava tipo muito perto do chão Eu olhei no fundo dos olhos daquele bicho e ele me encarando assim Eu falei É hoje que eu morro É hoje E eu tava no quartel que meu pai tava jogando bola lá Mano, eu só sei que eu correi Dicionário do Gu Correi E berrei tanto Mais tanto Tipo berrei Mano O meu pai ele viu aquela cena de eu correndo do pássaro E começou a rachar o bico Ele tipo ria, ria E todos os amigos dele jogando bola com ele começaram a rir da minha cara Olha só que divertido Foi uma coisa que me chocou um pouco assim Nunca vou esquecer Próximo O Alexander MDR mandou Se você pudesse entrar em um filme ou série qual escolheria? Os Vingadores Adoraria entrar nos Vingadores Fazer um herói tipo o Homem-Aranha assim O mais jovem né Porque eu não tenho cara de mais velho assim pra fazer os outros Filme Crepúsculo por exemplo Adoraria fazer Crepúsculo tipo muito Sério eu adorei fazer tipo o Teen Wolf, Vampire Diaries Eu gosto desses filmes de Lobo, Vampire e essas coisas Próximo Nayara 13 Anay Nascimento Mandou O que você mais valoriza no ser humano? É honestidade Pra mim tipo a pessoa tem que ser muito honesta Se ela não for honesta é tipo Nem quero perto A Gabriela Arroba Underline Gabi com 2D F Mandou Qual é a última coisa que você pensa de dormir? A última coisa que eu penso de dormir é Vou colocar o despertador pra ligar ele no banheiro Porque se eu não vou no banheiro antes de dormir Eu não consigo dormir Juro se eu tiver com um pouquinho de vontade no banheiro tipo mínima que seja Eu não consigo dormir Eu tenho que ir no banheiro antes de dormir Isso é um fato A arroba Leticia Popcorn mandou Quando realmente percebeu que estava famoso? Na verdade eu nunca percebi acho que eu não sou famoso Pra mim uma pessoa famosa tipo Anitta, Jussie Bieber, Luzantana Essas pessoas famosas né Mas tá bom Se vocês acham que eu sou famoso Eu acho que eu percebi quando eu comecei a ser reconhecido na rua Às vezes eu vou, sei lá, em shopping, festa e as pessoas pedem pra tirar foto comigo Eu fico um pouco feliz assim Arroba Bucky Barnes mandou Se você pudesse escolher entre gravar com Cameron Dallas ou Justin Bieber Quem você escolheria e porquê? Não consigo escolher Você vai me desculpar que essa pergunta foi Difícil Não, é sério Se eu colocasse tipo Juan Pazurita Cameron Dallas Justin Bieber E Shawn Mendes Eu juro que eu não ia conseguir escolher Porque essas quatro pessoas que eu citei aqui Tipo, eu sou muito fã e acompanho tipo Há muito, muito, muito tempo Inclusive já tive a oportunidade de conhecer o Juan Pazurita Ele foi a pessoa mais simpática do mundo comigo Ele inclusive tirou uma foto comigo nos stories dele Então se você não conhece o Juan Pazurita Por favor, conheça Ele é tipo, demais Enfim, eu não conseguiria escolher Desculpa a sua pergunta Eu não vou conseguir responder entre Cameron Dallas e Justin Bieber Porque eu sou muito fã do Justin Mas eu tipo, amo de paixão também o Cameron Então eu não consigo escolher Enfim Próximo No caso, platinar não porque Eu não sei Podemos pensar Tá bom, vou deixar nos comentários Vocês querem que eu platine o cabelo ou eu pinte de alguma outra cor? Tipo, sei lá Dá uma de Felipe Neto, pinta de outra cor Mas platinar talvez seja legal Deixar meio cinza O que vocês acham de eu deixar o cabelo meio cinza? Tipo, um platinado meio cinza Gatinho Poderia fazer Deixa nos comentários se você achar fã Próximo A Camila Gabrieli D mandou O que te deixou mais orgulhoso de você mesmo? Eu me considero uma pessoa muito forte Eu já falei isso Tipo, forte não de físico Forte de mente, assim Pra coração eu sou meio fraco, né? Eu me apaixono fácil Mas... Eu me considero uma pessoa tipo, muito forte aqui na mente Porque eu já passei por muita coisa na minha vida Que tipo, vocês não sabem nem metade Não é porque tipo, não queira contar, né? Que tipo, são coisas pessoais minhas E tipo, que eu passei com pessoas, com situações Então... Eu me considero uma pessoa tipo, muito, muito forte Porque se eu fosse outra pessoa Eu acho que ela teria surtado um pouquinho assim já Enfim Vamos mudar o assunto Arroba a Luiz Underline mandou Se você puder escolher entre mudar o passado ou ver o futuro Qual você escolheria e por qual motivo? Nenhum dos dois Mudar o passado, tipo, não é bom Porque foram coisas que eu aprendi E eu não escolheria também ver o futuro Porque senão eu ia ficar pensando no futuro e ia esquecer de viver o presente, sabe? Então eu prefiro viver o presente e não iria querer nenhum dos dois Nem ver o futuro e nem mudar o passado Assim tá ótimo Penúltima Lara 280405 mandou Maior mico que já passou Manda beijo Por favor, te amo Beijo Lara, também te amo Maior mico que já passou Caramba, tipo, tem vários Mas o maior mico que eu já passei Foi ter viajado de ônibus e feito xixi É, eu fiz xixi na roupa Eu era adolescente, tá? Não vale, então... Mas... Eu tava aqui gravando o vídeo Aí a bateria da minha câmera acabou De nada Então eu vou terminar com o meu celular Aqui no canal é assim A gente, tipo, improvisa Mas a gente não deixa de gravar Enfim, então foi isso Eu fiz xixi na roupa mesmo E aconteceu Não tem muito o que fazer E o Samuel Rocha mandou Gustavo, o que fazer para ser famoso igual a você? Gente, eu não sou famoso Tipo, sei lá Só faço vídeos pela internet e as pessoas me reconhecem, vai Mas... Eu acho que, tipo, para você conquistar um grande público Você tem que ser original Tem que ser, tipo, você mesmo Não pode ser uma coisa forçada Porque as pessoas percebem Você tem que cativar as pessoas Seja com um sorriso, seja com brincadeiras Ou qualquer coisa do tipo Beleza, tipo, não vai contar Acaba contando um pouco, é óbvio Não vou mentir Ela é importante nos primeiros, tipo, 15 minutos, assim Depois as pessoas têm que achar outra coisa Para elas terem um motivo de te seguir E gostar da sua pessoa, entende? E outras coisas Tipo, você tem que ser pontual nas suas coisas Você tem que ter muita responsabilidade E tem que ser muito criativo E se você quer trabalhar com isso Você tem que, tipo, colocar aquilo como seu trabalho E focar naquilo E ter muita responsabilidade Fazer tudo que precisa ser feito, sabe? Enfim, tem que ter muito foco E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me desculpem se está terminando o vídeo pelo celular Até porque a bateria da câmera acabou Tá bom? Me desculpem Espero que vocês gostem desse vídeo Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se você não for inscrito Deixa um like Isso é muito importante E deixa nos comentários Se vocês querem que eu platine o cabelo Quando chegar a um milhão ou não E se vocês querem mais vídeos de Guz Responde Que aí eu posso fazer também Ou até pegar perguntas dos vídeos daqui É isso Um beijo Até a próxima aí Eu faço com outro braço Mas vai ser com esse agora Tchau Beijo, gente